Hoje eu trago aqui essa mini câmera espiã Full HD, mas dessa vez com Wi-Fi para você poder acessar de qualquer lugar que você estiver pelo aplicativo de celular. Ela tem visão noturna e pode funcionar o tempo todo, 24 horas, porque ela filma enquanto carrega. Então é bem interessante e nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona, como configurar e como é a qualidade das gravações dela, beleza? Então deixa aí o seu like para dar aquela força para o canal, se inscreve e vamos logo para o vídeo. Ela vem apenas nessa caixinha mesmo, muito simples, e aqui dentro tem um manual, mas que não é tão completo assim, por isso é importante você assistir para conseguir utilizar essa câmera. Um cabo USB curto e rígido, mas dobrável para você posicionar como quiser enquanto carrega. E um suporte com imã, mais uma forma de você fixar a câmera. Sinceramente eu achei que ela fosse menor, eu não me atentei às dimensões antes de comprar. O diâmetro dela é de 3,5 cm e a largura é de 2,5 cm. Tem aqui o botão de liga e desliga, mode, entrada para o cartão microSD de até 128 GB e a entrada para carregamento. Ela filma em 1080p a 25 fps, tem um ângulo de visão de 150 graus e a bateria dela dura por volta de 1 hora. Como eu disse, você vai poder deixá-la conectada na energia e no Wi-Fi e assim funcionar por 24 horas para que você possa acessá-la através do aplicativo para iOS e Android utilizando o seu 4G. Bom, então agora eu vou te ensinar a conectar na câmera, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o aplicativo utilizando esse QR Code aqui. E o aplicativo que você vai baixar vai ser o Little Stars, que é exatamente esse aqui. Mas antes de você abrir o aplicativo, você liga a câmera, segura a pressionada aqui no botão ON-OFF até ele acender essa luz azul. Beleza. E agora antes de fazer qualquer coisa também, você tem que vir aqui no Wi-Fi e conectar na sua rede 2G, tá? Você tem que conectar no Wi-Fi 2.4 GHz, senão ele não vai funcionar, tá? Se você conectar no 5G, ele não vai funcionar. Beleza, ligou a câmera e agora a gente vai abrir aqui o aplicativo. A gente clica aqui em Mais, clica aqui no AP e aqui já vai aparecer a sua rede 2G e você digita a senha do seu Wi-Fi, beleza? Então aqui eu já digitei, você clica em Next Step, conecte o device, ele vai sair do aplicativo e vir aqui para as configurações. Você vai lá no Bluetooth e isso funciona do mesmo jeito tanto no Android quanto no iOS. Você vai lá no Wi-Fi, né? Eu falei Bluetooth errado. Aí esse aqui é o nome dela, tá vendo? A-C-C-Q 261910-KH. Pode ser que o número da sua seja um pouco diferente, mas esse aqui é o tipo de número dele, tá? Aí você clica aqui, ele já vai conectar na sua câmera e se por um acaso não aparecer, você simplesmente vem aqui e fica segurando o botão de Mode, tá? E aí ele vai acionar a busca do Wi-Fi da câmera. Beleza, já conectei aqui. Agora a gente volta no aplicativo e clica Connect Device. Tem que aguardar ele fazer a conexão aqui. Beleza, pode ser que ele demore um pouco, né? Eu até parei a gravação, mas aí quando ele terminar ele vai voltar para essa tela aqui e a luz aqui, enquanto ela estiver piscando, quer dizer que ele está tentando conectar. Quando ela estiver sólida desse jeito aqui, quer dizer que o Wi-Fi já conectou, beleza? Então agora a gente está conectado. Clica aqui em Done. Beleza, a câmera já está aqui, né? Eu não modifiquei o nome, então ficou com o nome Camera1. Olha lá, agora ela está online. Vou clicar nela. E agora eu vou começar a ver o que ela está filmando, né? Beleza, ó. Vou girar ela aqui, só para você ver. Está um pouco lento, né? Então agora para a gente fazer um teste, eu vou sair dela e vou aqui desligar o Wi-Fi para mostrar para você que ela funciona no 4G, né? Então estou aqui. Simplesmente vou abrir o aplicativo. Ela já está ligada ali, né? Está conectada no Wi-Fi já. Vamos ver se ela vai conectar aqui. Eu estou no 4G. Online. E agora eu já consigo ver também aqui o que ela está filmando. Pode ver que já está até mais rápido, né? Parece que era o 2G que estava meio lento ali. Então, agora eu vou fazer um teste aqui como eu acho que a maioria vai utilizar. Vamos supor que você conseguiu configurar a sua câmera, mas ela está aqui desligada. Então eu vou segurar o botão de On-Off. Desligou. Agora você quer posicionar ele em algum lugar da sua casa, onde você quiser. Então você vai fazer o que? Você vai ligar ela. Ó, você ligou. Enquanto estiver piscando a luz azul, quer dizer que ele está buscando o Wi-Fi. Quando essa luz parar de piscar, ó, parou de piscar, então ela está conectada no Wi-Fi. É assim que você vai saber se ela está conectada sem abrir o aplicativo no celular. Eu estou aqui com a bateria dela só, né? Mas se você quiser conectar ela aqui na energia e deixar em algum lugar para ficar conectado 24 horas, basta você posicionar com ela conectada na tomada aí que ela vai durar o dia inteiro. E aí você posiciona ela onde você quer, voltando aqui, ó, eu estou no 4G ainda, né? Então eu vou aqui no aplicativo, vou abrir o Little Star de novo. Está aí a câmera conectando. E pronto, está online. Agora eu consigo ver novamente aí tudo o que ela está filmando, beleza? Então funciona muito bem de qualquer lugar que você tiver, a sua câmera só precisa estar conectada no Wi-Fi onde você configurou. Se o Wi-Fi estiver funcionando, a câmera vai funcionar e você vai conseguir ver tudo o que está acontecendo ali em tempo real. Então agora vamos ver aqui o que são os aplicativos da câmera aqui, né? Esses comandos aqui, todos esses botões. Então primeiro você pode aqui mudar para a tela inteira. Se você observar, ele está dando um zoom, né? Tem um zoom aqui na câmera e eu não consegui mexer nisso, tá? Esse tripé meu, ele está encostado lá na parede, é mais ou menos um metro e meio daqui e está parecendo que ele está bem pertinho. Infelizmente eu não consegui mexer nesse zoom. Aqui nesse botão HD é onde você muda a qualidade, né? Agora eu coloquei em Full HD, você viu que melhorou um pouco a qualidade da imagem, né? Agora está em HD e em Full HD ele melhora um pouco aí a qualidade da imagem. Aqui você ativa ou desativa o microfone da câmera, né? Então você vai conseguir ouvir o que ela está filmando. Eu vou colocar aqui, mas vai começar a fazer aquele barulho porque eu vou estar ouvindo a mim mesmo, né? Vou colocar aqui. Ó, vamos ver qual barulho que ele vai dar. Ligar o microfone. Bom, deu pau no aplicativo. Isso pode acontecer, mas vamos lá, conectar de novo, vamos ver se ela vai continuar conectada aqui. Beleza, está online. Vou colocar aqui no Full HD, não, vou deixar no HD mesmo. Bom, e aqui a gente ativa o microfone dele, ou seja, você consegue ouvir o que a câmera está captando, tá? Você não vai conseguir ouvir aí porque está saindo no som do celular, tá? Tudo que eu estou falando aqui. Mas eu vou tentar colocar aqui no microfone para ver se você consegue ouvir. Mas é simplesmente, o que eu falo, ele vai repetir aí, né? Porque a gente está no mesmo ambiente. Mas eu acredito que você não conseguiu ouvir porque está saindo muito baixo. Mas sim, você consegue captar o som que está no ambiente da câmera. E a função que deveria ser ativar esse microfone ou não é aqui. E ele simplesmente não faz nada, né? Ele ativa e passa logo para o outro do fonezinho aqui. Então, é a mesma coisa. Você clicando aqui na camerazinha, você tira a foto. E você clicando aqui na filmadora, você começa a filmar. Então, ele está gravando. Mexi aqui. Tá aí, beleza? Fizemos um videozinho. Clica aqui novamente e ele para de filmar. Mas você tem que ficar com o aplicativo aberto, tá? Você não pode mandar filmar e sair do aplicativo porque senão ele vai fechar e vai parar de gravar. Aqui nessas setas, você inverte o sentido, né? Da direita para a esquerda e também de baixo para cima. E nessa lâmpada aqui, você ativa e desativa o modo noturno, tá? Agora está com o modo noturno ativado. Clica de novo, ele desativa. Mas eu vou te mostrar direito como é essa qualidade mais para frente. Esse aqui já é outra função que eu também não sei para que serve. Como eu disse aqui nesse manual, ele não fala nada, né? Ele só fala um passo a passo aqui de como conectar e muito confuso, né? Não fala aqui também para que serve esse botão. E aqui você sai do modo tela cheia. Aqui também não serve para nada esses botões aqui. Você clica aqui e não acontece nada. E essas são as funções da câmera. Bom, e se a gente voltar aqui, você vai ver que tem aqui as opções embaixo. Você pode adicionar outra câmera e tudo. Mas no caso aqui, a gente tem as opções de fotos, né? Aqui ele mostra todas as fotos que você tirou com a câmera. Ou seja, sem o cartão microSD, as fotos vão ser salvas no seu celular. Você clica aqui, você consegue ver aquela foto que a gente tirou. E se você quiser salvar no celular, basta você clicar aqui que ele vai salvar lá no seu álbum. A mesma coisa serve para os vídeos também, né? Está aqui os vídeos que você gravou com ela. Vai aparecer aqui. No caso, esse daqui, né? A gente pode assistir. Ó, vamos assistir o vídeo. Aquele vídeozinho que eu gravei mexendo na câmera. E a mesma coisa, basta você clicar aqui que você vai salvar esse vídeo lá no rolo da sua câmera. Beleza? Então, mesmo sem estar com o SD, se você colocar para filmar, ela vai filmar e você acessa os vídeos por aqui. Mesmo com ela desligada, tá? E no anúncio dela diz que para você conectar ela sem Wi-Fi, você pode colocar para filmar colocando simplesmente o cartão SD aqui. Mas eu não achei essa opção, então eu não consegui utilizar. Ficou somente mesmo pelo acesso remoto. E como você pode ver, a filmagem dela fica sempre com um zoom que eu não consegui mudar. Eu não encontrei lugar nenhum que configure isso. Mas se você estiver filmando em algum lugar com uma boa claridade, a qualidade é boa. Você vai conseguir ver tudo sem problemas, apesar de não ser excelente. Então, depende muito aí para o que você vai utilizar. E conforme a especificação, ela tem a visão noturna e funciona. Porém, depende da distância que você está da câmera. Quanto mais próximo o objeto da câmera, melhor a qualidade. Mas você vai conseguir enxergar sim, dependendo dessa distância. Nesse vídeo, eu encostei nele, fui afastando e no quinto passo para trás, já não era possível enxergar mais nada. Bom, ela é uma câmera que está custando hoje menos de R$50. E eu acho que depende então do seu uso. Se essa qualidade de filmagem te atende, você quer somente ver o que está acontecendo no local, sem precisar de muita resolução, pode ser que resolva o seu problema sim. Para uma câmera desse preço, eu achei bastante útil a possibilidade de deixar ligada na tomada o tempo todo e poder conectar nela quando quiser, de onde quiser e ainda com captação de som. E parece uma alternativa boa e muito barata. Mas eu fiz questão de te mostrar tudo como é na prática, para que você mesmo possa decidir se vale a pena ou não. Então me conta aqui nos comentários o que você achou. Será que vai conseguir te atender? Bom, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos na prática e no detalhe como este. Um abraço e até o próximo vídeo.